Me chamou pra treta e eu fui Ela sabe que eu não nego o fô Disse que não me substitui Que comigo tudo flui Por isso quer me dar de novo E na pica ela até estrave Que ela nunca para E calica ela faz malabarismo Na pica deixa meu boneco em pé Ela senta na vara e instiga Sabe, senta, sabe que cá Ai que delicia E vem jogando na minha cara Fuma, transa, transa e fuma E dá uma sentada Que hoje os menores sarra Bota tudo na malvada De santi a virar sapato E toma, oi toma, oi toma tapa Toma, oi toma tapa, toma tapa Na bunda grandona Toma, oi toma tapa Toma, oi toma tapa Toma, oi toma tapa Toma tapa na bunda grandona E vem jogando na minha cara Fuma, transa, transa e fuma E dá uma sentada Que hoje os menores sarra Bota tudo na malvada De santi a virar sapato E toma, oi toma, oi toma tapa Toma, oi toma tapa Toma, toma tapa Toma, oi toma tapa Toma, toma tapa Na bunda grandona De santi a virar sapato E na pica ela desce, trave que ela nunca para E calica ela faz malabarismo Na pica deixa meu boneco em pé Ela senta na barra e instiga Ela senta na barra e instiga Sabe, senta, sabe que cá Ai que delícia E vem jogando na minha cara Fuma, transa, transa e fuma E dá uma sentada Que hoje os menores sarra Bota tudo na malvada De santi a virar sapato E toma, oi toma, oi toma Toma, oi toma tapa Toma, toma tapa Toma, toma tapa Na bunda grandona Oi toma tapa Toma, toma tapa Toma, toma tapa Toma, toma Toma tapa Toma, toma tapa Na bunda grandona Fiii vem jogando na minha cara Fuma, transa, transa e fuma E dá uma sentada Que hoje os menores sarra Bota tudo na malvada E dá uma sentada Que hoje os menores sarra Bota. Tchau.